1, 2, 3, 4, fica e vira 1, 2, 3, 4, fica e vira Agora nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, em cima e embaixo Vamos, perna direita, 7, 8 1, 2, 3, 4, em cima e embaixo 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 Em cima e embaixo 1, 2, 3, 4, 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 em cima e embaixo Agora você chama os coleguinhas, os irmãos e alguém da família E faz essa atividade brincante Tchau